Eu sempre sonhei em ter um Civic pelo design. Eu sempre achei o carro lindo, sofisticado. Mas quando eu entrei em um, fiquei surpreso pelo conforto. Além do espaço, que é importante, afinal, tenho filhos. Cada detalhe é muito bem cuidado, o acabamento é impecável. Assim fica fácil escolher carro comprar, né? Música